Aí sim, olha lá. Eram duas, três horas. Pessoal saindo de madrugada. Acompanhando a situação da travessia de balsas, porque acho grande essa coisa. Aí eram aquelas filas gigantescas para atravessar os exames. Principalmente nos horários difíceis, os moradores reclamavam que as balsas... É o turismo completo. Chega a ilha. Chega a música. Chega o teatro. Chega os eventos. É o turismo completo. É a ilha de Bororó. Bororé. Na Represa Vilis. Uma música chalona. No estilo Badaladon. Badaladon. E agora, a Ana Sabina conta pra gente ouvir. O que vai acontecer algum dia? Bom dia, eu quero glória. Bom dia pra todo mundo. Que vai acontecer. Você sabe como quando a gente pisou aqui na pilha.. Espera pra mim. A garrafia de bombaço... A travessia de bombaço. Por que não? Porque a gente... Viu aquela fila gigante, e agora não mais. Estou feliz de dar pra poder falar. Deu um jeito, a nova balsa já está em recuperação, ela tem um todo da capacidade. E sabe aquela gigante, como o Dr. falou, espera de duas, três horas, às vezes cinco horas. Acabou. Dá uma olhada, a gente vai falar agora. Mas o Dr. está bom o dia, tudo bem? O senhor disse que... O que é? Antes, o que o senhor falou? O que é? Antes, o que o senhor falou? O que é? Antes, o senhor falou? A represa dele já está virando sucesso. E o meu querido Brejo Alegre aqui ainda continua o mesmo. Brejo Alegre, Bahia. Brejo Alegre, psicultura. Brejo Alegre, restaurante frigorífico de perna. Mas ainda não saiu nada. A ilha tem 5 mil habitantes E ele chega a 5 mil visitantes Oh, rapaz É, pecou, né É, a ilha era um sucesso É, você desce de São Mateus ali Pega essa copinha ali Você desce ali, o colonial ali Até Ribeirão Pires Aí depois você já desce O caminho do bairro Você desce até o Riacho Grande Chega até lá na Represa Bíblia O seu problema aqui pro Bom Dia de São Paulo A gente mostra O poder público Pra ver se o pessoal faz alguma coisa E o que faz?